Amém! Amém! Eis que eu farei algo de sinagola de satanás, recebidos de Deus na salva e mentem. Eis que eu farei, ele é pro Senhor teu espelho e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra na minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Que há de vir para tentar todos que habitam na terra. Eis que vem sem demora, guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aos que você farei o tempo da coluna do meu Deus, eu dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. É o nome da cidade, a Nova Jerusalém. Quem desce do céu do meu Deus, ele também é meu novo nome. Quem tem ouvido ouço ao que o Espírito tanto diz a igreja. Agradecendo por esse recitativo, Deus teria sempre louvado.